Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Steyn Cascavel é bicampeão do Mundial de Futsal Feminino A equipe de futsal do Steyn Cascavel conquistou o bicampeonato do Mundial de Futsal Feminino contra o Chapecó Feminino na noite desta segunda-feira. A final foi disputada na Arena Albertina Salmão, em Paranaguá, e o jogo terminou em 1 a 1 no tempo regulamentar. Decisão veio nos pênaltis com a vitória do Paraná por 7 a 6. Steyn Cascavel, atual campeão estadual, nacional, continental e mundial, não foi o único representante do Paraná na competição, com times de Londrina e Rio Branco, se mantendo nas quartas de final da pista. O torneio foi um sucesso estrondoso, e o nome paranaense, está cada vez mais importante no esporte. Estamos próximos do Mundial Feminino, e o futsal não fica atrás. A TV Paraná Turismo, transmite partidas de vários campeonatos de futsal do Estado. As transmissões acontecem todas as segundas-feiras, às 20h com jogos da Séries Ouro, Prata, Bronze e Copa Paraná de Futsal Masculino, e das Séries Ouro e Prata Feminino. Os campeonatos femininos.